Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians estreou no Paulistão com os mesmos problemas, é um time que não consegue fazer gols. Como foram os garotos promovidos por Wagner Mancini? A perspectiva pra temporada qual é? Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês, ela não é boa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mais uma vez uma partida do Corinthians termina em 0x0. É a terceira consecutiva de um time que não faz gols desde o primeiro tempo daquela derrota contra o Flamengo, vocês lembram? Foi num campeonato passado aí, terminou apenas no meio da semana, na quinta-feira, mas foi só naquela partida contra o Flamengo, naquele gol do Léo Nathel, na derrota por 2x1, a última vez que o Corinthians marcou um gol. Depois derrota pro Santos, depois empate contra o Vasco, 0x0, empate com o Inter, 0x0, hoje contra o Bragantino, 0x0. O time tava desfalcado realmente, sem os dois laterais, esteios da defesa, o Fagner e o Fábio Santos, mas o grande problema nem foi defensivamente. Muito mais por conta do Cássio, que de novo teve uma grande atuação, do que por conta do sistema como um todo. O Gabriel à frente da defesa, que na verdade não ficou mais à frente da defesa, o primeiro volante que vinha buscar a bola era o Victor Cantilho, e o Gabriel ficava de um lado, o Ramiro do outro, três volantes, com exceção do Cantilho, sem uma capacidade maior de armação, sem qualidade, né? O Gabriel até é um jogador voluntarioso, assim como o Ramiro, os dois ocupam espaços, procuram o jogo, se entregam, é verdade, mas não conseguem ter a mesma qualidade na construção de bola. Matheus Vital, que era o único meia do Corinthians no jogo, até que tentou alguma coisa, né? Na frente o Léo Nathel, o time tava sem os dois laterais e também sem o Gustavo Mosquito, que acabou, tá voltando de lesão, entrou só nos minutos finais, não entrou bem. O Cazares também tá voltando de lesão, né? Jogou contra o Inter, mas acabou voltando nesse jogo. Faz muita falta, assim como faz um jogador construtor, assim como faz falta um jogador de beirada com velocidade, como é no caso o Mosquito, mas sem o Mosquito não tem outra alternativa. O Léo Nathel alterna entre a ponta direita e um jogo mais centralizado. E a estreia do Rodrigo Varanda, né? Um garoto de 18 anos que se fala muito bem desde o começo. Eu senti uma dificuldade, o que é completamente natural, tá gente? De ele encontrar o seu espaço dentro de campo. Por vezes ele aparecia por dentro, por vezes ele caía pelo lado direito, por vezes ele tava muito marcado e não conseguia encontrar o seu espaço dentro de campo. Tem um gol num cruzamento do Gabriel que ele tenta tirar do goleiro e ele perde, mas a rigor foi o único lance, assim, que a gente pôde vê-lo. O Cauê que entra na segunda etapa também sente um pouco o jogo, a partida. De novo, absolutamente tudo normal. Acho que isso será uma tendência a partir de agora. A gente vai ver os garotos entrando. Ainda tinha o Matheus Araújo no banco que poderia ter entrado. Outros meninos vão ter oportunidades e o Campeonato Paulista serve pra isso mesmo. Claro que o torcedor daqui a pouco olha com um olhar mais exigente, né? De que, poxa vida, enfrentou o Bragantino e poderia ter vencido na estreia. A gente tá falando de um dos bons times do futebol brasileiro hoje. E que inclusive tinha do outro lado o craque do Campeonato Brasileiro, revelação, o melhor jogador. Enfim, o Claudinho, que foi de novo, embora sem talvez o mesmo brilho de partidas que ele teve no campeonato, ainda assim foi um dos melhores jogadores da partida ao lado do Cássio. Fez um grande jogo, comandou as ações do Bragantino de um time que foi superior ao Corinthians. Se tivesse tido um vencedor, teria sido o Bragantino. O Bragantino até faz um gol nos minutos finais ali com o Léo Ortiz, mas visivelmente impedido. E a novidade do VAR desde as primeiras partidas, ela trouxe esse benefício, né? Falem mal do VAR! É que o problema é que muitas vezes eu entendo quem reclama do VAR, mas eu também acho que o VAR é extremamente necessário, especialmente pra esse tipo de lance. Não fosse o VAR, o Bragantino teria saído com os três pontos e o Corinthians teria sido prejudicado, né? Porque a assistente, a Neuza Bach, que é uma grande assistente, muito qualificada, ela não viu impedimento no lance. E no monitor você vê que o Léo Ortiz estava impedido. Então é por isso que o jogo também terminou 0x0. Mas não só por isso, tá? Porque esse gol seria irregular. Mas o Bragantino criou mais, tanto que o Cássio foi um dos destaques da partida. O Corinthians, mais uma vez, teve uma dificuldade enorme de criar, de construir as suas jogadas, de chegar na área com mais efetividade. Não consegue encontrar triangulações, um trabalho de bola. O Bruno Mendes, que estava improvisado pelo lado direito, obviamente não vai ter profundidade. Não é um cara que você vai esperar uma combinação de jogados pra chegar à linha de fundo. Então quando ele tenta algum cruzamento, ele cruza na intermediária, pegando a zaga do Bragantino totalmente de frente, né? E aí facilita a vida de qualquer um. Pelo lado esquerdo, o Lucas Piton, que até costuma jogar numa linha mais avançada, até tentou alguma coisa, mas também sem sucesso pela marcação muito bem postada da equipe do Bragantino. O Barbieri é um dos bons técnicos aí do nosso futebol. Recuperou bem o Bragantino no segundo turno. E tem a sua equipe muito bem montada, né? De jogadores muito qualificados. Cara, o Arthur, pelos lados do campo, ele dá um trabalho, um sufoco. Ele erra um pouquinho na tomada de decisão, mas ele realmente aparece muitas vezes dentro da área, inclusive. Se você vacilar, ele tá dentro da área pra causar perigo. E falando em tomada de decisão, quantas vezes os jogadores do Corinthians eles pecam por isso, né? O Gabriel errou muitos passes. O Ramiro também. O Léo Natel, é impressionante, né? Como falta esse raciocínio, esse treinamento, essa orientação, esse trabalho de bola, essa qualidade mesmo. De que você chegar na frente da área, ali no último terço, naquele setor assim, nevrálgico, pra você chegar ao teu gol, a tomada de decisão, ela é determinante, assim, pro que vai acontecer pro teu time. E aí o Gabriel Pereira, que a gente tá tentando, né? Poxa vida, dá mais minutagem pro Gabriel Pereira. Ele entrou no segundo tempo, ele também não conseguiu fazer um bom jogo. E tem dias que a coisa não funciona, né? A gente dá todo o desconto da estreia pra todos os times, né? Porque os caras jogaram, terminaram o Campeonato Brasileiro na quinta e já estão em campo de novo. E o Gabriel Pereira, por exemplo, pegou uma bola maravilhosa no segundo tempo, quando ele entrou, logo depois que ele entrou, em que ele limpa a jogada maravilhosamente bem, chega na frente da grande área e em vez de procurar um companheiro melhor posicionado, ele arremata e arremata muito mal. Mas ele tem potencial, eu continuo acreditando muito nesse moleque, acho que ele tem muito recurso. E às vezes não tá no dia, às vezes pega mal na bola, né? O gramado, a bola sobe um pouquinho e tal, isso tá tudo certo. Eu acho que a gente precisa ser ponderado na análise, né? Nem pro mal, nem pro bem, nem se o Corinthians ou o Bragantino tivessem aplicado 5x0 hoje, a gente poderia determinar algum tipo de coisa, né? Mas eu acho que preocupa porque a perspectiva do Corinthians não é boa, como falei na manchete aqui do nosso vídeo. Porque você vê os garotos entrando e isso, na verdade, eu acho até positivo. Só que a gente vai ter que ter paciência. A gente vai ter que ter esperável e rodagem desses caras, eles sentirem a camisa, sentirem de que forma o Corinthians vai jogar, tentar se encaixar dentro do sistema e reforços não virão. E quando o Corinthians tiver um ou outro jogador desfalcado, né? O Fagner por lesão e o Fábio Santos preservado, porque realmente o cara, desde que chegou do Atlético Mineiro, ele jogou todos os jogos possíveis, né? Só não jogou quando tava suspenso, quando não pôde jogar contra o Atlético na Copa do Brasil. Do restante, o Fábio Santos esteve em todos. Então precisou dar um descanso pra ele e isso vai acontecer. Em vários jogos do Paulistão, você vai precisar preservar algum jogador pra tentar equilibrar essa questão física. Os caras não tiveram férias, tiveram lá atrás. E mesmo assim, isso não compensa um possível desgaste que vai acontecer agora. Então esse equilíbrio físico, todas as equipes vão precisar fazer, escolher determinados jogos pra você tentar mesclar a tua equipe. E aí as equipes com elencos mais curtos vão sofrer, como é o caso do Corinthians. Quando o Corinthians precisar preservar alguns jogadores, ou alternar, ou botar mais moleques, no começo vai sofrer. Então o torcedor vai precisar de muita paciência, especialmente nesse início de campeonato. Claro que na hora dos clássicos, na hora em que o campeonato começar a funilar, em que a decisão for maior, a exigência vai ser também. Mas eu também entendo que o nível de competitividade desses atletas, o foco também vai ser diferente. E aí a gente vai poder fazer uma análise mais precisa. Já tem clássico na quarta-feira, já tem um derby, só isso. O Palmeiras entre as duas finais da Copa do Brasil. E o Corinthians emendando todas essas competições, esses jogos, enfim. E estando a cinco jogos sem marcar um gol. Não adianta, não há tempo. A cobrança vai sempre ser muito grande. Mas o torcedor vai precisar entender de que a realidade é muito dura. Ela está batendo na porta. O Corinthians vai precisar ser mais fechado, mais competitivo. E vai exigir muito mais do Wagner Mancini. De tentar montar um esquema que seja praticamente ou quase perfeito. Porque ele não vai ter muita qualidade. Então ele vai precisar ser tático. Você consegue bater um time melhor do que você. Desde que você seja muito bem aplicado. E é isso que vai se exigir do Mancini. Não vai ser fácil. Mas é isso que ele vai precisar fazer. E esperar que algum moleque arrebente. Seja o Cauê, seja o Gabriel Pereira, seja o Matheus Araújo, seja o Rodrigo. Algum desses jogadores. Tomara que todos, que eles rendam mais com o tempo. E é isso que eu queria dizer para o torcedor. Não vai ser já no segundo jogo, no terceiro jogo. Não vai ser talvez nem no Campeonato Paulista. É um processo gradativo. Mas é dose, né? O Corinthians já começou a sua trajetória no Campeonato Paulista. E com os mesmos problemas de como terminou o Campeonato Brasileiro. Qual a sua perspectiva? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Volto na próxima. Tchau!